Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas e mostrar a parte do processo de como eu vou fazer a colocação da tela mosquiteiro Tem diversas maneiras de colocar Uma das maneiras mais acho que é mais fácil assim pra quem pretende fazer é a questão da fabricação do quadro de madeira que é mais fácil de fazer quadro de madeira fixa a tela no quadro e fixa o quadro na parede ou esses processos podem inverter a ordem também mas se quiser, dá pra preparar o quadro colocar ali na parede, pré-fixar pra já ficar certinho pra depois tentar colocar a tela o mais esticada possível ou você já coloca a tela bem esticada no próprio quadro beleza? Desta vez eu vou optar por fazer o quadro tampando a janela toda o quadrado, o retângulo da janela todo porque da última vez eu fiz e tem essa possibilidade você fazer meia janela então você coloca meia tela pra quando você for abrir e deixar aberto a janela você abre só um dos lados já que a minha janela e a veneziana elas são desse tipo que é duas folhas então ela abre todo pra um lado ou todo pro outro só que dessa vez eu vou fazer tampando os dois lados beleza? o que eu já fiz aqui é abrir na serra circular aqueles sarrafinhos que estão lá que são os maiores que tá ali que são os maiores que vai ter aproximadamente 1,50m esses daqui que tem duas medidas que vai ser 98 e 108 aí pra padronizar a espessura aqui eu passei no desengrosso então esse aqui é um desengrosso de bancada da Maquita beleza? então eu passei pra padronizar aqui a espessura tá? então tem esses sarrafinhos agora o que eu vou fazer é ali na serra de meia esquadrilha não necessariamente precisa fazer isso numa serra de meia esquadrilha mas quem tem ferramenta óbvio que facilita esse processo tá? porque os encaixes das das quinas dos cantos eu quero fazer tipo em 45 então eu corto faço os dois com corte de 45 e encaixo um no outro assim tá? se for optar por fazer o retinho também dá entendeu? sem problema algum ou você coloca assim dessa maneira um encaixado no outro ou assim tá? assim não dá pra fazer em função da espessura a não ser que depois você dê um jeito de tampar aqui mas vai ficar elevado com relação a parede a vedação eu quero que seja dada pelo próprio quadro também beleza? então eu vou cortar esse quadro aqui só pra já mostrar se se ah eu não tenho uma série de meia esquadrilha como que eu faço isso pra fazer meio a caminho? esquadro tá? esquadro perceba que o esquadro alguns esquadros né? nem todos tem mas tem isso daqui ó tá vendo? esse ângulo aqui isso daqui é o ângulo de 45 tá? você consegue cortar e também dar esse tipo de encaixe você pega o seu material aqui ó encostou ele bem encostadinho aqui riscou aqui ó se você cortar nessa linha vai ter o mesmo encaixe de 45 que eu vou fazer ali tá? vai ter dois de 45 quando você encaixar os dois dá 90 graus beleza? então tá regulado ali já é vou fazer o corte então tá regulado com 45 beleza? só que fica outra dica também a questão de quando você tá trabalhando com esse rafinho muito fino perceba que ele pode se movimentar tá? então como diz que ele trabalha digamos meio que ele não tá empurrando pra baixo às vezes ele tá meio que puxando pra cima é diferente de uma serra de bancada que tá pressionando digamos o material contra a bancada aqui ela tá rodando de assim então tá meio que puxando então quando for um material meio fino pode acontecer isso daqui tá? então vai dar tranco na serra nesse caso que você pode fazer é pega um materialzinho um pouquinho mais rígido pode ser tipo uma madeirinha que nem essa pra servir de apoio aqui tá? então mantém a mão longe do disco claro e vai servir como um apoio maior pra evitar dela subir aqui ok ok Vamos lá. Então, quando você faz esse tipo de corte em 45, depois você consegue fazer o encaixe dando 90 aqui, beleza? Então, eu vou fazer o recorte desses daqui e depois, provavelmente, eu estou decidindo se eu vou passar na tupi aqui para dar um acabamentinho ou alguma coisa assim. Aí, na sequência, eu continuo, beleza? Então, agora eu vou iniciar o que seria a montagem do quadro, por assim dizer. Então, o que eu fiz só desde a última partezinha aí foi que eu passei uma lixinha aqui nas quinas para quebrar. Eu ia passar aqui na tupia, mas... Então, eu vou deixar quadradinho assim mesmo. Eu só passei uma lixa aqui, então, para tirar os cantinhos, dar uma quebrada na quina. Já quando você corta na serra, fica bem, digamos que afiado a quina. Então, eu só passei a lixadeirinha aqui para ficar meio que arredondadinho. E vou iniciar a montagem. Então, eu vou parcialmente colar eles aqui. Vou utilizar o grampo só para manter meio que fixo no local aqui. Eu vou utilizar a desiguação instantânea. A ideia não é, tipo, digamos assim, segurar ele ou fazer o travamento, já que ele vai ser parafusado na parede. É para manter bem no local. E para deixar um esquadro bacana, eu cortei essas pecinhas aqui. Essas pecinhas pequenas, eu vou montar aqui, colar. E depois vai essa pecinha aqui nas quinas, que tem o intuito de manter bem o esquadro. O que seria um esquadro? O esquadro é quando está perfeitamente no ângulo de 90. Então, essa ferramenta aqui, ela também recebe o nome de esquadro. Ela é referência para você fazer alguma coisa no esquadro. Eu fixei ele aqui. Então, ajustando aqui. Aqui, eu tenho o esquadro perfeito. Beleza? Vou fazer um grampinho fácil aqui. Então, um dos lados eu vou deixar aqui. Fixo. Aí eu ajusto apenas o outro. Uma vez que eu monte e colo exatamente aqui, ele já está, digamos, perfeitamente no esquadro. Eu devia colocar um pedacinho de fita aqui, porque senão, vai querer colar na mesa. Eu comecei a utilizar dele instantâneo e julgo, algumas superfícies que não estejam te protegido com alguma coisa. Coloco alguma coisa plástica. No caso aqui, eu estou utilizando uma fita adesiva transparente. Para ajudar a ficar no lugar aqui, um grampinho básico. Esse grampo aqui eu também vou utilizar para... Para fixar a tela depois aqui, tá? Seja diretamente aqui no quadro ou depois lá, na hora que for esticar. E tem a possibilidade de, como eu vou parafusar, isso daqui vai ficar pressionado na parede. Ele mesmo prender a tela. Então, vamos supor, você coloca a tela, encosta a tela lá, coloca o quadro, dá uma esticada e parafusas. Só que a questão é que é madeira, às vezes ela vai ficar um pouquinho irregular. Não sei que você põe muitos parafusos. Mas acredito que a maneira de, digamos assim, obter o melhor resultado, deve ser, de fato, esticando ela no quadro. Tá? Agora aqui, ó. Vai a pecinha que ajuda a manter no esquadro. É uma estrutura muito grande, aí, de ser... Se eu colocar um reforço, ela vai ficar muito flexível. Tá, 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 tá. É, não cola muito bem, não. Não sei se tem a ver, mas conta muito. Tá, 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 tá. Tá aí, beleza? Então, esse é o procedimento que eu vou repetir aqui em todos os cantos. E assim que tiver com os quadrinhos já feitos e partir para a tela, eu gravo mais um pedacinho, beleza? Aí, gente. Tchau, tchau. Obrigado.